Olha onde eu tô? Chegou aquela hora, temida de fazer o visto. Pra quem não sabe, eu tive problema no último visto, a gente foi deportado, já deve ter falado isso, se você acompanha as histórias, eu vou pra Lua, pra Branga e eu vou pra Laos. O mais legal de tudo é que eu tava pensando no voo, que eu vim encontrar dois amigos, que eles dois e mais um outro amigo foram as pessoas que me levaram no aeroporto pra ir pra Tailândia. E quase um ano depois, eles vieram passar as férias aqui e fizeram questão de me encontrar. Isso porque os dois já conheciam a Tailândia, inclusive o Gabriel veio comigo em 2013, na verdade a gente se encontrou aqui em 2013. E quero conhecer os outros países, como Camboja, Vietnã, Mianmar e Laos. Mas eu falei que tava muito fora do meu orçamento, porque eu não tenho dinheiro, e eles pagaram minha passagem pra eu vir até aqui encontrar com eles. Faz quase um ano que eu não vejo eles, é uma amizade de tipo 16 anos, pelo menos. Muita coisa já aconteceu e, putz, eu tô muito feliz, eu até chorei no voo, porque eu vim encontrar com eles. Foi até bom, assim, chorar, porque deu pra ver que eu tenho um pouco de coração ainda, porque a gente fica com o coração muito gelado aqui. Muito tempo fora, muito tempo longe das pessoas que a gente gosta, e a gente se apega a muita gente aqui que vai embora rápido, então a gente fala muitos adeus. Nas últimas duas semanas eu acho que cinco pessoas foram embora, e vão mais três, assim, agora. Então a gente começa a não querer se apegar muito, e o coração, o Thiago Teixeira tinha me falado isso. Se você vai pra Tailândia, você vai ficar com o coração gelado, hein? Bom saber que eu ainda não tenho um coração gelado. E o Fernando já chegou, ele tá hospedado em outro lugar, e o Gabriel vai chegar daqui umas duas horas, e vai ficar hospedado no mesmo lugar que eu, que é um hostel, que é esse aqui. E eu não vejo a hora de encontrar com eles. Oi! É! Não acredito! E aí, Tru? Tudo bom? Como assim? É o país que foi mais bombardeado. Os Estados Unidos usavam uma bomba na época lá da Guerra do Vietnã, que era tipo um míssel grandão, que dentro dele ia tipo cinco mil bombinhas pequenas, tá ligando? E aí o negócio batia no chão e não explodia. Não? Não, nem todas, né? Explodia, os caras, a estimativa deles é que 30% das bombas não explodiam. E aí o que aconteceu? Ficou tipo tudo embaixo da terra, assim. Então, aí a galera, tipo, acabou a guerra, eles começaram a... A reconstruir as coisas, né? E aí o negócio começou a explodir, tá ligado? Porque o cara ia lá, tipo, plantar arroz, Dava uma enxadada no chão e outra explodia. Mas não foi proposital isso? Tipo, simplesmente aconteceu e a guerra continuou, mesmo que depois que a cana acabou. Imagina você viver num lugar que você tem medo de andar na rua, porque você pode pisar em qualquer momento em algum lugar que explode. Se eu não me engano, o número que eles falaram era 580 mil bombas. Os Estados Unidos roubou aqui, velho. Cara, que lugar incrível, chama Utopia aqui. Nossa, que lugar incrível. Quer ver a cerveja local? Beer Law. Beer Law. Deixa eu ver. É estatal, né? Ah, é? É, lógico. Qual a diferença disso? Ó, pastais pra Tailândia nenhuma. Bom, como a gente pode ver, tudo muito parecido, o cardápio é muito parecido com o da Tailândia, mas dizem que o tempero é um pouco diferente daqui. Sabay Di aqui é Oi, seguindo o Fernando. Aqui é o Nerd Market, e como o Fernando bem falou, aqui é diferente de qualquer outro lugar, que a gente tá acostumado, na cidade asiática, porque é quieto. A gente tá aqui, ó, a atendente não falou nada ainda. Mas aqui eles gostam de negociar também. O Gabriel perguntou quanto era o negócio, ela já perguntou quanto você quer pagar. R$25,00, muito caro. Muito caro. Então dá uma contraproposta aí. R$20,00. Tá bom. R$20,000? R$20,000? R$25,000. R$50,000. R$50,000? R$50,000? R$50,000. 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 Bom dia. São 5h20 da manhã. Nossa, olha a cara de sono. Então, todo dia, 5h30, os moradores da cidade oferecem comida pros monges da cidade. E é essa comida que eles comem durante o dia. E a gente tá indo lá conferir essa cerimônia. pelo jeito que eles embalam igualzinho a Tailândia. Não sei se vocês sabem, mas Lausa é um dos 5 países comunistas que tem no mundo. Mas é um país do mundo e tudo vira produto e tudo vira dinheiro. E a gente tem aqui, então, os locais vendendo comida para os turistas comprarem e darem pro mundo. é incrível como a gente romantiza os pontos turísticos, as atrações locais. A gente imaginava que era completamente diferente. na verdade, só tem turista aqui que compram as coisas e oferecem pros monges que vão passando, sei lá, de 10, 20, 20, e fica a maior tempo sem ter nada. Nossa, eu tenho uma baguetezinha tipo pão francês. Acabei de abrir, já vi que é tipo pão francês. pra vocês. Meu, que emoção. Próxima parada. Sabe como chama? A cachoeira que a gente vai? Não. Nem eu. Mas é a melhor daqui. Tá frio pra porra. Agora não tá tão frio. Vamos? Vamos. A Tinhã não tem regra de trânsito, assim. O bagulho é bem bagulho. Daí na volta a gente faz pão francês. Não, não, não. Você acostuma. É o Mekong, né? É o Mekong? Eu acho que é, velho. Chegamos aqui. O nome é Kwong Si Waterfall. Pra entrar aqui, 20 mil quilos. Meu, mentira que isso existe, caralho. Puta que pariu. Meu, essas coisas que me dão vontade de chorar. Tanto perrengue que a gente passa, tanta coisa. Mas olha as coisas que a gente conhece, cara. Por favor, escorrega quando eu estiver filmando. Por favor, escorrega quando eu estiver filmando. E aí, tchau. E aí, tchau. Olha as coisas que a gente tem que ir, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí? Não, não foi lá, não. Às vezes eu paro assim e olho, fico pensando na imensidão do mundo, que é muito grande Que nunca a gente vai dar conta disso tudo A gente nunca vai saber que são todos os sentimentos do mundo, os problemas do mundo, a sabedoria do mundo, nunca Mas ao mesmo tempo que quando eu chego aqui e to aqui em cima, eu me sinto poderosa também Tipo, puta, mas eu to tentando Aqui na beira do rio tem tipo um calçadão com vários restaurantezinhos Do outro lado tem vários cafés também A gente vem num restaurante típico de lau barbecue A gente pode servir quanto a gente quiser E aí na nossa mesa vai ter um prato quente, ó Pra gente cozinhar e comer quentinha 60 mil por pessoa, que dá 23 reais mais ou menos Vegetables aqui? Sim Aqui? 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 Aqui também? Aqui também? Sim Bom, só pra falar que dessa vez deu certo Tô indo pra por quê? Já tô em Bangkok, já consegui o visto, tá tudo certo Pelo menos mais três meses garantidos eu tenho aqui Tô indo pra lá Tô indo pra lá Tô indo pra lá